Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal Fazem Minha Braça, começando mais um palpite do dia, palpites de zebras e palpites de futebol para quarta-feira. Fica até o final do vídeo com os palpites de atalto. Vamos com tudo! Já peço a você que deixa teu like, fortalece o canal deixando teu like e se inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ativa todas as notificações para você não perder nada que rola aqui e segue a gente no Instagram galera, arroba palpites faz Minha Braça, é lá que eu mando bilhetes prontos todos os dias para você lucrar ainda mais, tá bom? Vai lá, segue nós no Instagram que lá eu só mando bilhete brabo, tá bom? E se você quer uma casa de apostas totalmente confiável e rapidez no pagamento, lendasbet.com galera, vai lá e faz seu cadastro. É uma das melhores casas de apostas do Brasil com as melhores ordens do mercado, é a lendasbet.com. Link tá na descrição pra você fazer seu cadastro, já deposita, já ganha bônus e fora que tem as melhores ordens aí, então pra ter bons grins tem que ter boas ordens e é na lendasbet.com, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP, que é o nosso grupo prêmio, vou deixar pra você aí o contato na descrição pra você pegar bilhetes prontos, as melhores análises e todos os dias grins, contato tá na descrição pra você vir aderir no nosso trabalho e fazer parte da família que cresça cada dia a mais, tá bom? Agora eu fiquei com o vídeo aqui da Top e vamos com tudo. Pois é galera, vamos dar início ao nosso trabalho para a quarta-feira, palpites para a quarta-feira, muitos jogos bons nessa quarta-feira, Copa Libertadores, que jogo amigo Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto bom aí, Hulk contra Dudu e companhia, jogos bons aí, temos também o Vélez da Argentina contra o Taleres também da Argentina, jogo bom aí também, jogos dos times da Argentina, muito bom, temos também a Copa Sul-Americana nesse jogão entre São Paulo e Ceará, Ceará e São Paulo, jogo bom, confronto bom aí nessa quarta-feira, temos também a Liga dos Campeões, trazendo alguns jogos aí, separamos dois joguinhos pra gente observar no mercado, tá bom? Então vamos começando aqui galera, no Japão, começando aqui no Japão, o Kobe contra o Fukuoka, jogo bom no Japão, vai dar às 7 horas da manhã pra gente começar com tudo, essa quarta-feira, o mercado pagando 2 para o time da casa, que é o Kobe, sai vencedor do confronto, 3.20 para um possível empate e 3.50 para um possível vitória do Fukuoka, que joga fora de casa, olhando aqui a gente vê que o Kobe aí, vem com a renda até positiva, jogando em casa, joga bem e quando o Fukuoka fora de casa não joga tão bem, é jogo de Copa, é jogo de Copa e tudo pode acontecer no Japão, olhando aqui a gente vê os últimos confrontos entre as duas equipes, o Kobe jogando em casa aí, quase sempre levou a melhor, então vamos trabalhar nessa possível vitória do Kobe, jogando em casa, joga bem, vem com a renda positiva, então vamos colocar o Kobe para vencer com essa aula de 2, pra gente começar com tudo aí nessa quarta-feira, tá legal? E agora eu vou passando aqui para o jogão na Coreia, na Coreia do Sul, jogo bom também, após 17h30 da manhã, jogo bom de manhã aí dessa quarta-feira, pra gente tá buscando o mercado, rodada 26 da Coreia do Sul, olhando aqui a gente vê que o mercado tá pagando 3,10 para a possível vitória do time da casa, 3,40 para um possível empate, e 2,15 para a possível vitória do time de fora, olhando aqui a classificação a gente vê que o time de fora vem aí na segunda colocação brigando ali, pra subir cada vez mais, pra tentar chegar no líder que é o Rinde, enquanto o time da casa vem na oitava colocação, não vem tão bem, olhando aqui os últimos confrontos, a gente vê que o time da casa, apesar que jogando em casa joga muito bem, mas o time de fora vem com a receita muito positiva, e jogando fora de casa vem de 5 vitórias consecutivas, então vamos trabalhar nessa possível vitória do time de fora, colocar o time de fora para vencer com essa 2,15, tem tudo sim pra gente ser lucrativo nesse jogão da Coreia do Sul. E agora eu vou passando aqui para a Liga dos Campeões, Dilma de Kiev da Ucrânia, contra os últimos gás da Áustria, jogo bom aí a partir das 15 horas dessa quarta-feira, palpites da Liga dos Campeões aqui no nosso canal, tem muitos jogos bons que vão vir da Liga dos Campeões, então já deixa teu like, se inscreve no canal, pra você não perder nada que rola aqui, e o mercado pagando 2,05 para a possível vitória do time do Dilma de Kiev, jogando em casa, 3,20 para o possível empate, e 3,50 para o possível zebra do time da Áustria, essa aí vencida outro confronto, olhando aqui a gente vê que o time do Dilma de Kiev, vem de derrota aí, mas aí amistoso, e jogando aí a Liga dos Campeões, se classificou aqui na prorrogação, contra o Fenerbahçe da Turquia, se classificou nos pênaltis, então tem tudo sim, para ser um jogo bastante interessante, vamos aí buscar essa possível vitória do time de fora, colocar o time de fora para vencer, olha aqui os últimos confrontos, a gente vê que o time de fora vem muito bem jogando aí, então colocar o time de fora para vencer, com essa ordem de 3,50, pintar essa possível zebra na Liga dos Campeões, essa ordem vai aumentar se você opera no ao vivo, é uma boa, está prestando a decisão, jogando a Liga dos Campeões dessa quarta-feira, e agora vou passando aqui para o jogão também, mais um jogão aí, o time da Sérvia contra o time da Armênia, é o Zizveda, contra o time da Armênia, e o Pionicar da Armênia, o mercado pagando 1,14, para possível vitória do time da casa, que é favorito para o confronto, 7 para um possível empate, e 15 para o possível zebra, que zebra amigo, 15, o mercado pagando 15, mas olhando aqui, a gente vê que o time da casa, faz muitos gols, muitos gols mesmo, com certeza aí vai fazer gols nesse confronto, então vamos trabalhar aí, para sair o margem 1,5 no primeiro tempo, isso mesmo, sair 2 gols no primeiro tempo, tem tudo sim para sair gols, é um time que faz bastante gols jogando em casa, então vamos colocar aí, o margem 1,5, vou deixar a ordem, para você ver de quanto está pagando o mercado, tem tudo sim para a gente trabalhar em gols, nesse jogão da Liga dos Campeões, para essa quarta-feira, para a gente aí, fechar bem a Liga dos Campeões, e ser lucrativo, tá bom? E agora eu vou passando aqui, para Campeonato Brasileiro Série C, Botafogo da Paraíba, contra o Mirasol, confronto também, confronto interessante, no Campeonato Brasileiro Série C, jogo após dar 19 horas, rodada 12, do Campeonato Brasileiro Série C, olhando aqui a classificação, a gente vê que o Mirasol, joga fora de casa, mas é o líder do campeonato, querendo cada vez mais, se desinunciar na tabela, enquanto o Botafogo da Paraíba, vem na quinta colocação, querendo subir ali, para quem sabe, até buscar um possível G2, mas com certeza, o Mirasol vem com tudo, para esse jogo, olhando aqui, o Botafogo da Paraíba, está empatando bastante, nos confronto, enquanto o Mirasol, vem na pegada muito boa, apesar de ter perdido, fora de casa, para o Ipiranga, com certeza, vai com tudo, para cima do Botafogo da Paraíba, então vamos buscar sim, essa possível vitória, do Mirasol, vou deixar a ordem, para você ver, de quanto está pagando o mercado, para a gente estar sendo lucrativo, também, no Campeonato Brasileiro Série C, para essa quarta-feira, tá bom? E agora, vou passando aqui, para um confronto muito bom, agora na Copa Sul-Americana, São Paulo e Ceará, já deixa um comentário aí, quem você acha, que vai vencer nesse confronto, nesse jogão da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Ceará, o mercado pagando, 1.80 para a possível vitória, do São Paulo, 3.50 para um possível empate, e 4.75 para o possível zebra, do Ceará, olhando aqui, a gente vê que o São Paulo, jogando em casa, é um time aí, que joga muito bem, apesar de ter empatado bastante, nos últimos confrontos, o Ceará fora de casa, não joga tão bem, tem tudo sim, para o São Paulo, sair vencedor, sai aí na frente, é o jogo de ida, tem tudo para o São Paulo sim, sair vencedor do confronto, e a gente está buscando aqui, sendo lucrativo, vou deixar o São Paulo, meu palpite, é o São Paulo para vencer, mas deixa no comentário, o teu palpite, quem é que vai vencer, esse jogo, entre São Paulo e Ceará, na Copa Sul-Americana, para essa quarta-feira, tá legal? E agora, vou passando aqui, para um confronto, também interessando, com o Lumbos Cruz, e o Montreal, agora na MLS, nos Estados Unidos, jogo bom também, nos Estados Unidos, a partir das 20h30, o mercado pagando 1.95, para a possível vitória, no time da casa, 3.60 para o possível empate, e 3.80 para a possível vitória, do Montreal, que joga fora de casa, olhando aqui a classificação, o Montreal está brigando ali, para subir cada vez mais na tabela, e quando o time da casa, vem na sexta colocação, com 30 pontos, o Columbus Cruz, olhando aqui, os últimos confrontos, a gente vem com o time da casa, empata bastante, jogando em casa, é um time que joga, é muito forte jogando em casa, joga muito bem, mas o Montreal, por outro lado, também joga muito bem, e vem com a Renze, muito até boa, vem com a Renze até boa, vem duas vitórias, um empate, duas derrotas, e olhando aqui, os últimos confrontos, entre as duas equipes, a gente vê que, sempre vem bastante equilibrado, mas vamos buscar sim, essa possível vitória, do Montreal, com essa ordem de 3.80, pode pintar uma zebra, aí nos Estados Unidos, então vamos buscar, essa possível zebra, nesse jogão da MLS, aí a partir das 20 e 30, para essa quarta-feira, tá bom? E agora a gente vai trazendo aqui, Atlético Mineiro e Palmeiras, que jogo amigo, Hulk contra Dudu e companhia, jogo bom aí, jogo bom para essa quarta-feira, na Copa Libertadores, agora é Copa Libertadores, para a gente estar observando o mercado, também deixa no teu comentário, o que é que você acha, que vai vencer esse confronto, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, tá bom? É um confronto bastante interessante, para essa quarta-feira, confronto aqui, a galera, o Brasil todo vai estar ligado, o mercado pagando 2.55, para a possível vitória, do Atlético Mineiro, 3 para um possível empate, e 3 para a possível vitória, do Palmeiras, o mercado está pagando bem, é jogo de Libertadores, é jogo duro, olhando aqui, a gente vê que o Atlético Mineiro, não veio tão bem, nos últimos jogos, está oscilando bastante, os últimos confrontos, o Atlético Mineiro, enquanto o Palmeiras, vem com uma receita muito positiva, de 5 vitórias, nos últimos 5 jogos, é um time a ser respeitado, o Palmeiras, hoje, com certeza, é o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas vamos trabalhar, nessa possível vitória, do Palmeiras, o palpito que a gente vai deixar, para vocês, é trazer a vitória, do Palmeiras, com essa aula de 3, pode se considerar, uma zebra, na Copa Libertadores, o Palmeiras, e com certeza, tem um elenco, muito mais qualificado, do que o Atlético Mineiro, não com o Atlético Mineiro, não tem um elenco bom, tem sim, mas, no momento, o Palmeiras vem bem melhor, nos últimos jogos, então com certeza, vamos colocar a vitória do Palmeiras, mas deixa até um comentário, quem é que você acha, que vai vencer esse confronto, entre o Atlético Mineiro, e Palmeiras, tá bom, vamos colocar o Palmeiras, para vencer com a sala de 3, para a gente fechar, no lucro, essa quarta-feira aí, de muitos jogos bons, para a gente estar buscando, do mercado, tá legal, então é isso galera, se você está gostando dos vídeos, está gostando dos vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo, tamo junto.